A quaresma significa um tempo de preparação e mudança. Suas origens remontam ao Novo Testamento, onde está relatado que Jesus ficou 40 dias no deserto, jejuando e orando, antes de iniciar sua vida pública. Em Pato Branco, Frei Antônio Mazuco celebrou a missa que abriu a quaresma, marcando também o lançamento da campanha da Fraternidade 2023 com o lema Fraternidade e Fome. Jesus Cristo sempre também teve sua quaresma, seus 40 dias no deserto, na dificuldade. É um momento de reconciliação, de repensar das nossas atividades, das nossas atitudes, das nossas ações humanas por essa terra. E sempre na quaresma é um momento de oração, de jejum e também de caridade, que antigamente a gente falava esmola, muitos ainda falam da esmola, quer dizer, de abrir a mão, o coração, para que as pessoas possam sentir-se acolhidas e amadas, especialmente as mais necessitadas. Durante a celebração, foi realizada a bênção das cinzas, que os cristãos católicos recebem como símbolo para a reflexão sobre o dever da conversão, da mudança de vida, recordando a brevidade da vida humana. Durante a quaresma, os fiéis são orientados a praticar o jejum, a penitência, a oração e as obras de caridade a fim de preparar para a grande festa da Páscoa. Gabriel Garcia participou da celebração e falou sobre o significado deste tempo para ele. A quaresma é um período de conversão, é um período onde a gente vai, através da penitência, através de muita oração e jejum, estar se encontrando com Deus, se encontrando com Cristo, através dessa mortificação da carne, para elevar, sim, o nosso espírito. Nesta quarta-feira de cinzas, teremos mais três celebrações aqui na Igreja São Pedro Apóstolo, às 15h, às 18h e às 19h30. A celebração das 19h30 será transmitida pelas redes sociais da Paróquia São Pedro Apóstolo.